Fala, gurizada! Beleza com vocês aí? Chebagual aqui andando por esse mundo maravilhoso da DLC de Eldering, trazendo mais um tutorialzinho pra vocês. Acho que vai ser de grande ajuda. Vamos compartilhar informações, eu não sei 100% conectar tudo isso aqui, mas eu vou... Tá meio complicado, mas vocês vão entender, vocês vão entender, tá? Vamos lá, quando você chegar em um save point no mapa, que tem esse símbolo aqui, certo? Do lado desses cavalês você vai encontrar uma pedra chamada Pedra de Umbra Árvore. Você vai encontrar o item dela em item de pedras, que é essa aqui, ó. Fragmento de Umbra Árvore, certo? Esse fragmento de Umbra Árvore, no mundo aqui da DLC, ele serve pra aumentar o dano do seu boneco. Tá, e como é que você faz pra aumentar o dano do seu boneco? Você vai sentar na fogueira, tá? Sem muito blá blá blá, o negócio aqui é rápido. Você vai vir aqui, ó, Benção do Reino das Sombras. Aqui, pra level 1, uma pedra. Pra level 2, precisa de dois fragmentos e eu só tenho um. Certo? Beleza? E a outra, aqui ó, Benção da Cinza Espiritual, a informação que eu tenho é pra aumentar o dano da sua cinza de invocação, que no caso a minha, eu não tô usando na DLC, mas no caso a minha é a Lágrima Imitadora. Eu não testei ainda, não sei dizer pra vocês, mas se vocês testarem aí, me digam se melhora, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí, no canto do vídeo aí, já vou dizer, no canto esquerdo do vídeo, era o dano que eu tinha. Aqui ó, dano de arma 1, 974, foi quando eu usei um fragmento. E aqui na esquerda eu vou deixar a foto do dano que eu tinha antes de usar o primeiro fragmento. Ou seja, aumenta o dano legal da sua arma, certo? Então agora eu vou mostrar pra vocês duas pedras pra vocês aumentarem o dano, essas duas que eu peguei, certo? E aonde eu encontrei a... Eu sempre esqueço o nome. A primeira cinza espiritual reverenciada, certo? Então, toda vez que tu encontrar uma fogueira que tem esses NPCs aqui, ó, e esse símbolo aqui, ó. Ó, vocês tão vendo, ó, vai ter uma aqui e vai ter outra aqui. Isso, do lado deles, vocês vão encontrar uma pedra de umbra-árvore. Que é pra aumentar o dano de vocês. Umbra-árvore é nesses caras. E a do espírito, eu vou mostrar pra vocês aonde que é, certo? Então, vou tirar o zoom, certo? Partindo daqui, aqui a gente vai pegar a primeira, certo? Vocês vão ver aí na transição. E vão embora pra segunda. E depois a... Depois a... A do espírito, fechou? Eu não sei onde é que tá todas do espírito, mas pra início eu vou mostrar a primeira, onde é que você encontra. Certo? Facinho de encontrar ela. Futuramente eu vou trazer um vídeo com a localização de todas elas. Felizmente eu não vou conseguir fazer isso agora, porque tem muita coisa pra trazer pra vocês, certo? Então, aqui em cima aqui, a gente vai encontrar um outro... Um outro símbolo daqueles que nem eu falei pra vocês ali, que é onde você pega a pedra de umbra-árvore, que aumenta o seu dano do seu boneco aqui. Esse portal amarelo aqui, não sei pra que serve. Deve ser... Esse símbolo deve ser só um efeito do local que tu encontra as pedras. Aqui tem um NPC que vem de item, certo? E aqui você vai encontrar outra pedra na transição. Pegou a segunda pedra aí, certo? Como vocês viram, precisa level 1, provavelmente deve ser level 1, uma pedra, level 2, duas pedras. E assim que a banda toca. Ó, agora onde a gente vai ir, nesse local que a gente vai agora, família... Você tá vendo que tá tudo escuro pra lá? Ah, eu aconselho você a sentar na fogueira e botar de dia. Por quê? De manhã ou meio-dia. Por quê? Porque tu não enxerga nada. Fica tudo escuro. Certo? E de dia, olha agora pra lá a diferença. Tá marcando o quê aqui, meu Deus? Ó, de dia fica até mais claro. De manhã fica até um pouco mais claro. Mas de meio-dia é melhor ainda, certo? Então a gente vai atrás agora da cinza. Tá? A cinza fica aqui do lado, aqui ó. Não é tão longe não. Mas o pessoal aí que usa cinza, as lágrimas imitadoras aí, as ajudas essas que o jogo te dá... Vai, ó... Eu acredito que vai dar um leve upgrade na sua ajuda aí. Certo? Então aqui, ó. Aqui já de lambuja, aqui assim você vai pegar uma pedra de forja ali naquele corpo. De ter o cachorro ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que... O cavalo no teclado do mouse é meio ruimzinho de controlar. Aqui, nesse corpo aqui, ó. Você vai pegar uma pedra de forja. E agora eu vou direto pra lágrima. Pra lágrima não, pra... É. Pra... Pra... Pro upgrade da... Da sua... Da sua ajuda e da sua lágrima imitadora, certo? Você vai pegar a esquerda aqui e ela fica na beira desse laguinho ali, ó. Aí na frente aí, ó. Exatamente ali, ó. Esses bichos vocês não precisam ter... Se preocupar muito, porque eles são fáceis de matar. E aqui na transição, vocês vão ver eu pegar o upgrade da lágrima. Exatamente nessa estátua aqui, ó. Pegamos aí então a lágrima, certo? Essa armadura já tá saindo vídeo pra mostrar pra vocês aonde vocês encontram ela. Eu achei essa armadura muito bonita, por sinal. E na transição, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo o upgrade das minhas duas... Das minhas duas pedras especiais da DLC. Visto aí o upgrade, então? Então, família, é isso aí. No momento, eu trago essas duas localizações dessas duas pedras pra vocês. É bem localização as pedras, né? Tá meio que na cara, durante você for explorar, você vai achar. Mas essa da cinza ali é interessante, tá? Vocês viram aí como é que funciona? Futuramente, eu vou trazer a localização de todas pra vocês. No momento aí, eu não tenho como trazer, porque eu tenho muita coisa separada aqui pra... Pra trazer pra vocês, fechou? Espero que isso resolva vocês terem um pouquinho mais de dano aqui nesse mundo. Mesmo porque a maioria de vocês deve ter chegado aqui. Pra subir de level normal, precisa de um milhão de runas. A maioria aí, eu imagino. E os bichos aqui, no momento, não dão tanta runa assim pra você subir de level. Então, foi um videozinho bem simplesinho. Espero ter ajudado. Certo? Fique com Deus e até a próxima. Valeu? Fui. Ei! 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 Legenda por Sônia Ruberti